Versículo 27, sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada, deflorada, desrespeitada. Vejam o versículo 31, responderam, abusaria ele da nossa irmã, houve abuso, como se fosse uma prostituta. O texto mostra que houve beleza e feiura na mesma história. Queridos, isso muda tudo na nossa cabeça. Isso muda tudo no nosso modo de interpretar as coisas. Isso muda tudo no nosso modo de ver os relacionamentos. Isso significa que um relacionamento lindo entre um moço e uma moça, um relacionamento marcado por amor sincero. Um relacionamento marcado por paixão verdadeira, desprendida, sacrificial, linda, sincera. Esse relacionamento pode ser marcado por sujeira. E nós não estamos preparados para isso, porque nós aprendemos nos filmes de Hollywood, que se há amor, paixão, romantismo, tudo é lindo. A paixão, o sincero amor, transforma toda a sujeira em algo belo. E na Bíblia não é assim. O amor, a paixão sincera, beleza romântica, não transforma o que é sujo em algo bonito e limpo. Mude o seu pensamento, o diabo vomitou isso na sua cabeça. Mude esse pensamento. Uma história linda, de amor e de paixão verdadeiros, sincero, desprendido, sacrificial, em que os dois morrem um pelo outro. Pode ser uma história também suja, imunda. Os seus sentimentos não transformam a podridão em beleza. Eu escrevi um parágrafo aqui, para deixar bem claro o que estou falando. E eu vou ler para vocês o parágrafo que eu escrevi. Diz assim. Tudo isso mostra, ao contrário do que o mundo diz e pensa, que é perfeitamente possível alguém viver um lindo sentimento de amor. Viu, jovens? Ouçam isso. É perfeitamente possível alguém viver um lindo sentimento de amor, uma linda paixão, sincera e profunda. Um afeto intenso, verdadeiro e puro. E ainda assim, viver em meio a esse belo sentimento, uma história suja, reprovável e imoral. Isso é perfeitamente possível e acontece aqui no texto. Os filmes por aí, apagam esse contraste. Eles ensinam que se existe amor e paixão, então qualquer imoralidade se torna linda. Se existe amor e paixão, toda imoralidade se torna maravilhosa. É como se a beleza do sentimento transformasse a poça de lama suja num lago dourado. Isso é mentira. Uma criança pode ser linda, mas também ser suja. É só você olhar as crianças aqui da igreja no final do culto. São lindas, mas meu Deus. Cheguei em casa tem que lavar com mangueira. Uma criança pode ser linda, mas também suja. Assim como um jardim e uma casa. Da mesma forma, um sentimento verdadeiro, forte, profundo e belo, pode vir acompanhado de imundícias horríveis, que não desaparecem pelo simples fato do sentimento ser bonito e verdadeiro. Ajuste, jovens, ajustem os seus pensamentos ao que a Bíblia diz. E os pais que estão aqui ajudem seus filhos a compreenderem essas coisas. Esse é o modo de pensar da palavra de Deus. E é isso que deve dominar a nossa mente. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL